MAURICINHO DOS DECLAROS Agora que quase me acostumei Você é de repente apareceu Querendo me empurrar com a nova chance Querendo reviver nosso romance Eu só sei o que passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueça mais pra ocorrer seu caminho Que hoje eu tô me melhor sozinho Gostei de me iludir e ser usado Só lembro do que fomos no passado E quando a saudade doer Aí recola o que me fez sofrer Aí vai aprender a saber dar valor Sem mal e sim ouviu Não dera, Bruno Santos Cuida, cuida, cuida Hoje que encontrei sem querer Pensei que poderia desabar De repente quando eu fiquei sem você Daquele mundo não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você é de repente apareceu Querendo me empurrar com a nova chance Querendo reviver nosso romance Eu só sei o que passei em vão Alô, pitoco da cação Esqueça mais pra ocorrer seu caminho Que hoje eu tô me melhor sozinho Gostei de me iludir e ser usado Só lembro do que fomos no passado E quando a saudade doer Aí recola o que me fez sofrer Aí vai aprender a saber dar valor O nome dele é Alisson da Confusão Mauricinho dos Teclados Cê é Mauricinho dos Teclados Em nome de Cia dos Salgados Cê é Mauricinho dos Teclados O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva entre nós Quando o clima está quente E quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão tomou conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E o que? Eu desejo a eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração O meu coração Oh, Dinho, Dê Tem que respeitar Dudu Se agora é um cochilo e um gole Oh, Dinho, Dê É o outro Dumo, não é tu não Vai! É Mauricinho Ingrid Aquino Trabalhar que é bom você no canal, hein? Mauricinho dos Teclados Alô, Lúcia, amor Qual é nada natural no alto do Juscitio? Fogo no fogo São Deus a olhos dentro de mim Quando te vê O meu corpo clama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Quero viver Ao teu lado eu quero viver Quero sentir O teu corpo se entregando ao prazer Quero ficar sempre ao seu lado Ser seu amor de namorado A vida inteira Escaro do meu prazer Quero uma noite perfeita Descontarmos a vida de nós dois Nós somos fogos, um pouco amor E estamos nos queimando E lá no céu as estrelas, sabe já? Quero uma noite infinita, por quê? Nós somos fogos, um pouco amor E ele nos disserá Fogo no pouco São teus olhos de truque Fogo de rei jovem O meu corpo clama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Chama na pegada do buiú Vai! Mauricinho dos teclados Mão estilos teclados é o bimbo! Ela não tá roubando, nem matando Só tava pedindo o vão Hein? Ninguém pediu sua opinião Olha de cama em cama Espalhando, caindo Levando a carência Quem tá sozinho Ela é investimento Corredor garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca morrô Mas ela não é rapa É rapariga não É vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E ela vai me atender Mas ela não é rapariga Em nome de Nego do Rebog Junho do Rebog Os melhores reboqueiros de jamba Tamo junto Alô RobertaUvas.com Mauricinho dos teclados Johnny Mix Ela não é rapariga Vai e pensa Antes de fazer Não vá Pode ir na perna pra você Esse orgulho ainda me mata de saudade Ah, bebê se tu viu da gata na minha nave Meu medo vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca, ela não vai Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Olha que vai de outro alguém que fui quem Você não quis ser Que vai de outro alguém que fui sem Diferente de você É Mauricinho Em nome de Cus, meu perfumaria, alô raíza Vai, nada, natural, alto, dujo, sítio, nome dele é chato, sem rique Mauricinho dos teclados Olha quem chegou Já tá com alguém Onde terminou Chorou Falou que não dava bem Seis, a intenção é me fazer sofrer Pisar no peito, moda pra ruer Mas deixa eu te falar Borra com maldicinho, vem assim Tem que respeitar o pasto e a da caju Da minha vida Oh, da vidada cajurrada, da vidada puta Saudade que eu 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 Alô, Marcinho Oh, Marcinho Oh, da vidada cajurrada, da vidada puta Oh, com bala e putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira Morrendo aí a ruiva Hoje eu tô no desmantelo E pela cara da minha ex E a defesa da batela Saudade que eu E na minha vida Da vidada cajurrada, da vidada puta Por falar e putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira Morrendo aí a ruiva Hoje eu tô no desmantelo E pela cara da minha ex E a defesa da Mauricinho dos Teclados Nenhuma carta pra lembrar E nenhuma Alô, Dudu, do cochilo Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Alô, Júnior É que respeita a dança do ovo Que dança do carro, vai E quantas vezes eu falei Será que você não me iludisse assim Só pra agarrar esse vídeo E me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber E meu grande amor Ó, Marcinho Apenas aí como é que se faz E diga pra mim Vai, Júnior Vai Chama Chama Gale Gale Para quem diga pra mim Qual a razão E dessa triste solidão Se o carro acompanhar O carro se lasca Meu grande amor Diga pra mim Onde está E diga pra mim Qual a razão E dessa triste solidão Não terá Bruno Santos Vem com Mauricinho dos teclados Cunha Mauricinho dos teclados Galvez dos peitos Alô, Cine Alô, Leila Tamo junto Eu não consigo esquecer de você E tem sido muito difícil Pra mim E diga por que me deixou tão sozinho Menininha 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 Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Eu quero morrer Eu quero morrer se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha 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 Meu amor A solidão A solidão Vai acabar comigo E se quem amo E não volta E se você quis só me dar um castigo E já chega amor E vamos voltar Valeu minha gente Até a próxima Se Deus quiser Oi O passinho do maloca Cuida Alô, Jôni Aumenta o PA Aumenta o PA Aumenta o PA Oh Oh Ei Mauricinho dos teclados Só uma vez, Divo Everybody telling me to Everybody telling me to Everybody telling me to Everybody telling me to Oh All over America Everybody telling me to Oh Everybody telling me to Oh Mauricinho dos teclados Oh All over America I want the whole wide world to know To every one of the world to every one of you To every friend and every fan And every radio Mauricinho dos teclados Mauricinho dos teclados All over America All over America MAURICINHO TUS DE GLAPS MAURICINHO TUS DE GLAPS